...comprimido, veste e comprove ou devolver no seu dinheiro. JPB 2ª edição, oferecimento, Allianz, Outplex, salas iguais com o mesmo valor em qualquer andar. Boa noite, o JPB desta terça-feira dia 13 de outubro traz a primeira reportagem de uma série sobre obras inacabadas em todas as regiões do estado. 21 cidades visitadas, mais de 3 mil quilômetros percorridos em 11 dias de gravações, trabalho investigativo para uma triste constatação. Entrar aqui é ficar revoltado. Olha só o tamanho do descagem. A FTC e a equipe apresentam demências graves em diversas áreas. A primeira reportagem é sobre gastos com obras na educação. Dos 700 mil reais depositados na conta da prefeitura para a construção da creche, só ficou 1 real e 94 centavos. O que acontece com os recursos públicos? O nosso cliente vai jogar fora. Não perca a reportagem completa nesta edição do JPB, que já está no ar. Ainda nesta edição tem o reinício das aulas na UFDB e IFCB após a greve. O resultado da operação aparecida da Polícia Rodoviária Federal. E a gente começa indo ao vivo para o Terminal de Integração aqui da capital, é que teve confusão hoje de manhã por lá. Silva, Davi, o que aconteceu por aí? Conta pra gente. Boa noite. Boa noite, Subebrando. Boa noite a todos. A confusão começou durante uma vez... No governo federal, a empresa abandonou tudo e que agora vai ter que fazer uma nova licitação. Amanhã a gente fala sobre as obras da área da saúde que estão paradas e assim prejudicando muito a população. Lembrando que todas essas reportagens especiais estão sendo veiculadas por todos os veículos da rede Paraíba de comunicação. Além das TVs Cabo Branco e Paraíba, estão envolvidos também o portal G1 Paraíba, a rádio CBN e o Jornal da Paraíba. Uma ótima noite pra você. A gente se vê no céu. JTB 2ª edição. JTB 2ª edição. Salas iguais com o mesmo valor em qualquer andar.